Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Como vocês estão? Que ótimo saber que vocês estão bem, crianças! Eu sou a Prolília, do Instituto Bom e Solidários, do CEM Maria e José. Família, crianças, desejo a vocês um excelente dia! Hoje a Pro trouxe uma caixa! Olha uma caixa! Nós iremos despertar nossa curiosidade! Isso mesmo! O que será que tem dentro desta caixa, crianças? Hum, o que será? Logo, logo nós iremos descobrir! Mas antes, a Pro contará uma adivinha! Hum, isso mesmo! Uma adivinha! Adivinha esta que no término de nossa videoaula, a Pro mostrará a resposta! Tudo bem? Tá fácil hoje, hein? Vamos lá! O que é o que é? Tem escama, mas não é peixe! Tem coroa, mas não é rei! Logo, logo a Pro dará a resposta, tudo bem? Ou melhor, mostrará a resposta para vocês, tudo bem? Agora, a Pro colocará uma musiquinha e vamos despertar nossa curiosidade, tudo bem? Vamos lá? O que pode ter lá dentro? Agora eu vou botar a minha mão! O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e um... O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, 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 o O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? Um, é dois, é um, dois, três e um O que será, o que será, o que será que eu vou encontrar? Crianças, que lindo, crianças Vocês viram que tinha dentro dessa caixa um coração com muito amor, com muita saudade de vocês Olha só um coração que faz tum, tum, tum Coração esse que diz a vocês que a Pro está com muita saudade de vocês Que logo, logo nós estaremos nos encontrando em nossa seia Vocês viram também, além do amor, carinho que nós temos por vocês com esse coração Tem um pandeiro, apareceu um pandeiro Que barulho esse pandeiro faz, crianças E o livro também, olha só Precisamos folhear o livro, precisamos escutar e brincar também E também com muito amor e carinho Logo, logo, logo nós estaremos em nossa seia Envolvendo tudo isso, nos divertindo, crianças Agora, a Pro dará a resposta da nossa adivinha O que é, o que é Tem escama, mas não é peixe Tem coroa, mas não é rei O que é, Prolílio? Olha só o que é O abacaxi, crianças Tem escama e tem a coroa, crianças Eu espero que vocês tenham gostado, crianças Beijos, tchau